Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Prisa Notteli e hoje é mais um vídeo para falar sobre delineado. Só que hoje é com essa canetinha aqui da Louis Ansi, que é a Dramatic. Dramatic, Dramatic, Dramática, do jeito que você quiser falar. Essa caneta tem facilitado muito no dia a dia, porque ela é super prática, é ótima. Tem uma pigmentação e durabilidade maravilhosa. Então veja aí como que eu uso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. Deixe o seu joinha, que ajuda muito o canal. Me siga no Instagram também, eu sempre deixo aqui na descrição. Gente, essa make já foi feita em outro vídeo, por isso eu estou com a mesma roupa. Inclusive foi uma resenha desse pincel aqui da Macrylan, que é 4 em 1, chiquérrimo. Uma ótima opção para quem quer economizar e comprar um pincel que dá para várias funções. Então assista aí o vídeo, vou deixar aqui no cartes para vocês. E agora vamos lá ver essa canetinha aqui. Essa é a caneta delineadora que eu mais gostei de usar até o momento. E olha como que é a pontinha dela. Bem fininha também. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu costumo usar. E depois eu vou dar uma engrossadinha só para ficar igual o outro lado, que eu fiz com o outro delineador também da Louis Anson, mas foi um em gel. Então vamos lá. Tem algumas maneiras que eu gosto de usar. A primeira é apenas encostando e puxando. Vai dar aquele gatinho pequenininho e delicado, que é legal para usar no dia a dia. Ou fazendo duas marcações para ficar maiorzinho e puxando. A primeira é apenas encostando aqui, do tamanho que é o pincel mesmo e puxando. Está vendo que ele faz uma pontinha bem pequenininha? Aí é só vir completando lá. Está vendo como fica bem delicadinho? E aí você vai controlando aqui o tanto que você quer aumentar a pontinha. Agora se você quiser uma pontinha maior, logo de cara, você vem aqui e faz essa primeira marcação, que é a primeira que eu fiz. E aí por cima dela você vem e dá mais uma. Está vendo que aí vai ficar o dobro do tamanho e aí também é só puxar. E aí vai ajeitando para ficar perfeitinho, de acordo com o seu gosto. Eu vou dar uma aumentada nele para ficar do tamanho do outro. Prontinho, só deu essa engrossada para ficar igual o outro lado. Mas enfim, você já viu que dá para você usar como você quiser. É super prática, super fácil de usar. Ela ter essa pontinha chanfrada ajuda bastante você fazer a marcação e só puxar. Para quem tem a dificuldade de fazer aquela linha e depois puxar, esse vai salvar a vida de muita gente. Porque é só encostar e puxar para o lado. Não tem segredo, não tem mistério nenhum. É super fácil. Na minha lojinha Artes Pri você encontra, eu vou deixar aqui o arroba. Inclusive aqui na descrição eu sempre deixo. Finalizei com uma máscara e um lápis. E é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.